Olá, eu sou a Luciane Rebonato, terapeuta ocupacional, psicopedagoga clínica. Trabalho 20 anos aqui na minha terra natal, tenho minha clínica de atendimento, sou funcionária pública também, tive uma escola de educação infantil por alguns anos e atuo na área da saúde mental e da educação, tanto com as crianças quanto com os adultos. Sou colunista de jornal aparcial há muitos anos também. Quando saí daqui para estudar, eu fiquei cinco anos fora, eu achei que ia ter muita dificuldade de me colocar no mercado de trabalho, principalmente voltando para uma cidade do interior, e foi exatamente o que eu fiz. Aqui eu construí a minha carreira, divulgando minha profissão, que era bem menos conhecida, e muitas vezes batendo de porta em porta para me apresentar, apresentar o meu trabalho. Eu tenho muito orgulho e muita satisfação em poder ajudar as pessoas, acompanhar o desenvolvimento das crianças e fazer parte da história de vida de cada um, poder fazer diferença. Para nós mulheres, aproveitando o ensejo da comemoração do Dia Internacional da Mulher, da Semana da Mulher, eu desejo força e leveza. Força para que a gente continue cuidando de tudo aquilo que a gente cuida, porque a mulher, historicamente, tem seus multipapéis, as multifunções femininas. E leveza para que a gente possa, além de ser reconhecida, ter tempo para cuidar da gente mesmo, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, e que a gente consiga continuar seguindo, mesmo nesses tempos tão estranhos, difíceis, ajudando a roda da vida a girar. Um feliz dia e uma feliz semana para cada uma de nós.